Eu escuto uma voz em meio a tempestade Eu vejo que Ele vem em minha direção Reconheço o Teu olhar Recebo um convite E Ele me chama para andar sobre as águas E Ele me chama para andar sobre a Sua palavra E não tenho medo A minha fé firma está Andando sobre o alto mar O barco ficará para trás Pois Tua palavra Sustenta os meus pés no ar A voz que me chama a andar É a mesma que a calva o mar Eu escuto uma voz Em meio a tempestade Eu vejo que Ele vem em minha direção Reconheço o Teu olhar Recebo o convite E Ele me chama para andar sobre as águas E Ele me chama para andar sobre a Sua palavra Não tenho medo A minha fé firma está Andando sobre o alto mar O barco ficará para trás Pois Tua palavra Pois Tua palavra Sustenta os meus pés no ar A voz que me chama para andar A voz que me chama a andar A mesma que a calva o mar Não tenho medo Não tenho medo A minha fé firma está Andando sobre o alto mar O barco ficará para trás Pois Tua palavra Pois Tua palavra Pois Tua palavra Sustenta os meus pés no ar A voz que me chama a andar É a mesma que a calva o mar É a mesma que a calva o mar É a mesma que a calva o mar Calma qualquer tempestade Nada vai me impedir E eu irei até o fim Se o mar não se abrir Eu ando sobre as águas Tua palavra viva está E o Senhor é vencedor Quem pode se comparar Tu és invencível Nada vai me impedir E eu irei até o fim Se o mar não se abrir Eu ando sobre as águas Tua palavra viva está E o Senhor é vencedor Quem pode se comparar Tu és invencível Nada não Nada vai me impedir E eu irei até o fim Se o mar não se abrir Eu ando sobre as águas Qual a palavra viva está E o Senhor é vencedor Quem pode se comparar Tu és invencível Eu ando sobre as águas Não tenho medo A minha fé firma está Andando sobre o alto mar O barco ficará pra trás Pois tua palavra Sustenta os meus pés no mar A voz que me chama a andar É mesmo que acalma o mar E não tenho medo E não tenho medo A minha fé firmada está Andando sobre o alto mar O barco ficará pra trás Pois tua palavra Sustenta os meus pés no mar A voz que me chama a andar É mesmo que acalma o mar